Fala pessoal, meu nome é Leandro Souza, o nome desse canal é 1Modelinho Nova York e hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma coisa que eu estava pensando esses dias. O modelo cagando regra. Eu fiz, logo que eu comecei o canal, meu vídeo número 11, eu vou botar aqui, eu fiz um vídeo falando sobre armadilhas para modelos iniciantes, falando sobre a chegada do Instagram, o surgimento de 1999 e 99 scouters e agências de modelo e pessoas te contactando pelo Instagram para oferecer cursos de modelo ou agenciamentos de modelo ou books de modelo ou agências que vendem books ou vendem cursos para você ser aceito na agência, enfim, isso existe muito. Eu tento alertar as pessoas o máximo que eu pude, etc. Mas, como algumas pessoas sabem que seguem esse canal ou meu Instagram, que é Leandro Souza Garça, para quem quiser me seguir, eu estou iniciando, iniciando não, eu já faço curso de ator desde que eu tinha 24, 25 anos, mas a carreira de modelo sempre foi em primeiro plano, viajei muito, morei quase 8 anos em Nova York, então a carreira de ator ficou um pouco do lado. Eu já fiz participação de multishow, já fiz oficina de atores da Record, já fiz teatro em Nova York, fiz uma peça de teatro que eu produzi, escrevi e atuei ano passado aqui no Rio de Janeiro. Eu faço algumas coisas como ator, mas não muito. Fiz agora também uma participação numa pequena série, num canal de streaming. Uma participação não, um papel bem interessante. Mas, eu descobri, cara, que eu estou caindo há anos, na mesma armadilha que eu tentei prevenir as pessoas de caírem como modelo. Eu estou caindo agora, quer dizer, já caí várias vezes e continuo caindo agora como ator. Outro dia eu estava pensando a quantidade de pessoas que dão curso para atores, quantidade de pessoas que têm técnicas que ninguém sabe sobre como fazer uma cena muito boa como ator. Tudo curso pago, que as pessoas ficam, muitas vezes, agora tem curso para como fazer um Instagram que bombe, né? Que não abrange só carreiras de modelo, mas todas as outras carreiras, porque hoje em dia, quem não tem Instagram, até um médico tem que ter um Instagram bombado, enfim. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de curso que eu mesmo, desde que eu voltei para o Brasil, vai fazer agora três anos e decidi me dedicar à carreira de ator firme, quantos cursos eu não fiz, quanto dinheiro eu não gastei e o que eu tive em retorno de verdade desses cursos? Pouco, pouquíssimo. Eu acho que eu já tenho uma boa técnica como ator e aí entra uma questão que, na verdade, pelo menos isso, né? A carreira de modelo, se você for num caminho, se você entrar para uma boa agência, por exemplo, você vai ter teste. Provavelmente você vai trabalhar, as coisas vão acontecendo e você consegue ter um crescimento, por mais que seja lento. Eu tive um crescimento razoavelmente lento, porque, como sabemos, a carreira, qualquer carreira, mas é de modelo mais ainda, e de ator muito mais, pelo meu entendimento, conta muito você fazer bons contatos e você ter sorte e você estar no lugar certo, na hora certa. Eu não quero desmerecer os atores que estão bombando, eu odeio ficar falando, ah, é panela, não sei o quê. De certa forma, existe sim, mas a carreira de modelo, eu tive essa oportunidade de ir galgando através do meu trabalho, bom reconhecimento das agências. Quando a agência não estava boa, eu mudava. Todos os vídeos que eu faço aqui falando sobre a carreira, eu consegui ir me guiando, né? Ao longo de 5, 10, agora já há mais de 20 anos de carreira, eu entendendo os mercados. Agora estou num momento que eu estou tentando entender as redes sociais, fiz esse canal aqui tem 4 anos, para também me treinar como apresentador, como ator, a fala e etc. Mas na carreira de modelo eu consegui traçar. Aí quando as coisas estavam meio ruins, eu fui para Milão, depois começou a ficar meio ruim, fiz um vídeo aqui também sobre isso, que eu fui para Milão e achava que a minha carreira tinha acabado, aí eu fui para o Chile, aí voltei para o Brasil tentar a carreira de ator e não deu muito certo, porque eu fiz a oficina da Recorre e não fui contratado. E depois fiz a quase oficina da Globo, também não me contrataram, eu falei, e agora? Aí fui para Nova York, aí Nova York eu pum, pum, bombei, trabalhei para cacete, muitos, muitos, muitos trabalhos, eu tenho postado aqui alguns trabalhos, vou postar mais e contar mais histórias de Nova York. Então tinha um jogo, pá, pá, pá. E na carreira de ator eu tenho visto, vai fazer três anos que eu voltei do Brasil depois da pandemia, tudo bem que teve um ano e meio aí de pandemia que quase, dois anos, quase nada aconteceu e agora está bombando mais meio que ano passado, meio do ano passado para cá, melhorou bastante, assim, eu vejo que tem um movimento, mas cara, é muito difícil a carreira de ator. Mas eu estava falando sobre os cursos, né? E cada vez mais tem cursos e a gente cai nesses cursos até para conhecer pessoas. Então eu fiz aquele vídeo lá atrás, o vídeo 11, falando cuidado, pagar book, cuidado, fazer curso de modelo. Mas e agora, como ator, eu estou meio que entendendo que às vezes, eu não sei se fazer um book como modelo, mas você fazer um curso, você, no mínimo, vai conhecer pessoas. Por exemplo, eu tenho feito isso como ator, eu faço um curso hoje em dia para conhecer pessoas, para me inserir no mercado, porque as pessoas que eu conhecia da publicidade, quando eu comecei a modelar, né, que eu era modelo e fazia muito comercial de publicidade, morava no Rio de Janeiro, essas pessoas ou bombaram, tipo, por exemplo, Marcela Altberg, ela era produtora de comerciais, eu fiz alguns comerciais com ela. Hoje em dia, ela é a chefona da Amazon. E ela está cagando para mim, não virou minha amiga, ela sabe quem eu sou. Não me passa um teste, não sei se é ela que passa teste, mas ela selecionava como produtora de elenco. Agora, ela é chefona, nem sei o que ela faz. Renata Calma, mesma coisa, fiz muitos comerciais com ela, sabe quem eu sou. Oportunidades. Tantas outras pessoas que eu sei que me conhecem da publicidade, quando eu morava no Brasil e quando eu comecei a minha carreira, estão bombando. E outras pessoas que eu conhecia, atores, editores, escritores, roteiristas, alguns viraram diretor, ou está bombando ou desistiu da carreira. Então, eu não conheço ninguém. Estou tentando, devagar, fazer meu máximo. Fiz esse negócio do streaming ano passado, fiz a minha peça. Agora, no meio do ano, vou fazer uma outra peça com a Milton Vaz Pereira. Mas é difícil, as coisas demoram a acontecer, né? E a gente acaba gastando dinheiro e a gente acaba caindo na mão desses charlatões que cobram dinheiro e cursos, a maioria das vezes, fake ou encheção de linguiça desnecessária. Então, eu estou caindo nessa. Como ator, caí algumas vezes. Tem cursos que são bons, mas a maioria, muitos cursos, é uma encheção de linguiça de gente que é, a maioria, ex-ator, que viu a quantidade de gente que quer ser ator e que está aí, né? É uma coisa modelo. Eu vejo umas pessoas que nunca nem foram modelos, que não fazem nada e ficam falando. Vou te dar uma dica de como ser modelo. Nossa, fico assim impressionado. E de ator tem também. Então, estou fazendo essa minha meia-culpa agora. E a mais, o mercado está tão confuso que os atores, influencers e modelos estão tudo meio misturados. Os atores que já fizeram novela ou filmes, não sei o que, estão aprendendo a virar influencers. Aí, já tem assessoria de imprensa online. Aí, quem tem mais dinheiro ou mais contato, um vai indicando para o outro e vai crescendo. Mas acaba misturando influencer, ator e modelo. E as agências de modelo, algumas, que são estabelecidas, eu não vou ficar falando nomes, mas que dão curso para modelo e eles sabem muito bem quem tem potencial e quem não tem. E mesmo assim, eles cobram de pessoas para fazer curso. Isso eu acho um absurdo. No caso de ator, pelo menos assim, para ser ator, qualquer pessoa pode. Não tem perfil. Realmente. Modelo, tem esse papo agora de diversidade. Qualquer pessoa pode, que está assim. Não é bem assim. Mesmo, por exemplo, no caso de mulheres plus size, né? Tem um perfil da mulher plus size. A mulher que é gordinha. Não sei se pode falar essa palavra, gordinha. Gordinha. Acima do peso. Tem um perfil, né? Mas atores, não. Um ator, qualquer pessoa pode ser. Claro que umas pessoas vão ter mais papéis, outras pessoas vão ter menos papéis. Tem ainda essa coisa, né? Da pessoa que enche os olhos do público, né? Kauan Raymond. Brenna Glagli Lalaço. Mas realmente eu fico de cara com pessoas que estão no mercado. Eu fiz um curso de ator agora com um cara, que eu também não vou falar o nome. Com uma fortuna pelo curso. Ele é bom. Ele é coach de uma porrada de ator. Já foi preparador de elenco de várias coisas interessantes, inclusive na Globo. Mas o curso dele não tem nada de mais. Porque chega um momento, porra, eu estudo há 15 anos. Já fiz um treinão de curso de teatro, de TV, de tudo. Eu já sei. Eu quero fazer teste. Eu quero saber cadê os testes. Porra, meu irmão. Eu fico me perguntando qual vai ser o meu futuro. Qual vai ser o futuro da profissão. Agora ainda metendo esse negócio de AI e a inteligência artificial que vai substituir as fotos, vai substituir os modelos. Eu vou enlouquecer. Vou tirar a camisa. Vê se dá like. Porra, não sou comediante. Mas não vou surtar. Eu vou continuar fazendo o meu aqui. Normal. No próximo vídeo eu vou... Vou falar a letra de uma música em inglês que eu gosto. E vou falar sobre... Fazer... Vou fazer resenha de filme. Que é que eu gosto de fazer. Quem quiser ver, vê. Eu vou fazer resenha de filme. Eu vou falar sobre...